Fala galeria, mais um vídeo de Minecraft aqui no Final Level Tentei fazer uma voz diferente, mas eu não sei Como que é as vozes dos Minecrafters? Fala aí Cherry, é do jeito que o Cherry fala Ah, não é não Seja bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft aqui no Final Level E hoje temos uma novidade pro nosso amigo Caio Hoje nós vamos visitar um templo no deserto E vai ser a primeira vez que o Caio vai estar vendo um desses, né Caio? Eu nunca fui lá Mano, vocês falam muito rápido Eu nunca fui lá no deserto Agora a gente vai participar lá no deserto Galera, seguinte, essa viagem vai ser muito longa Hoje a gente vai estar fazendo uma super viagem aqui Pra encontrar um templo no deserto Espero que a gente encontre coisas boas por lá E como é uma longa viagem, a gente já está preparado com armadura de ferro, escudo E merece seu like, com certeza Já deixa aquele like lá que eu usei aí, galera Deixa o like, porque eu nunca usei o escudo É a primeira vez se eu colocar aqui F5 Ó, galera, vocês estão me vendo aí, ó Essa barba do Caio tá muito boa Tá falhada É, é real, né? Parece que ele é dentuço Isso é dentuço É no nariz, cara É isso que eu falei Ah, Caio, como que eu ia me esquecendo, cara? A gente fez a casa, lembra? Cherry, o Caio fez a primeira construção dele aqui no mundo Ah, mentira É aquela caixa de sapato ali Obrigado, valeu, hein? Coloquei até uma florzinha ali, ó Ai, que bonitinha Cherry, você precisa avaliar essa casa Você tem que entrar e dizer como que ela tá A gente ainda tem um sistema legal aqui com porta de ferro Por que que tem uma langra e terra? Ó, aqui atrás é porque os bichos queriam comer Aí a gente teve tempestade, né? Queria comer? É, não sei, os bichos loucos aí É tipo, como que chama aquilo lá? Um zumbi, né? É, zumbi Zumbi Queria comer sua casa Eu não sei se ele... Sei lá, a tempestade derrubou A gente fez um reparo aqui, ó Colocou tipo miojo aqui pra ela Não, eu vou deixar que ele é presente E Cherry, você vai avaliar a casa por dentro agora Por fora, que nota? Tá, nota 1, muito bom Nossa, valeu, obrigado Muito bom Por que que tem um tanto de porta? Então, é pra ficar seguro, né, Caio? Esse cara tá de caô Entra aí pra você ver, ó Ah! Calma, tem que apertar o botão, né? Tem que apertar o botão, é elétrico Não, pera Nossa, moça Eu vou matar muito vocês Você tá brabo? Cadê minhas coisas, mano? Nossa, que ódio Ah, não, não, não Eu caí Batei uma salva de palma aqui pro profissional Calma, eu tava olhando, eu tava olhando Pera, meu Deus E agora, como é que eu volto? Eu caio, eu caio, mano Ele tá vivo, eu te salvo Ele tá vivo, por favor Eu escorreguei, mano Ai, que ódio Ó, não me derrubar que eu tenho que salvar ele Ah, beleza Ele morreu também, aí deu tudo certo Eu vou também Vou pela amizade nossa Tá bom, bora Pois é, entendi Nossa, perdi a armadura Seguinte Eu fiz um sistema com funil aqui pra salvar os itens Só que deu totalmente errado Porque eu não esperava por isso Eu nem cheguei a pensar O cascalho cai em cima do funil E os itens não passam pro funil Mas tá tudo aqui Que bom que vai dar pra recuperar tudo Agora sim, estamos preparados O Caio nem precisa de capacete Porque ele já tem esse boné de ferro, né? Beleza, valeu, hein? Obrigadão, esqueceu de pegar o meu Oda, perdeu? Será? Vai cair Ah, não, não, não Agora deixa, agora deixa Não vamos descer lá não Que é muito difícil voltar Mas ó, vem ver a casa aqui, ó Vem ver a casa Ah, não, eu não entrei mais não Foi mal, mas eu tô traumatizada com essa caixa A gente tinha que ter feito outra mesmo, Robin Ah, é importante a gente levar a cama Porque pode anoitecer durante a aventura Caio, quebra essa cama aí pra você levar Ó, Cherry, pega essa daqui Que tem uma outra lá Importante Aí, peguei Vou pegar essa tocha aqui também, né? Vai estar escuro Ah, a gente precisa de muita comida também Porque a gente vai fazer uma viagem de aproximadamente 500 blocos É mesmo, aqui ó Perdi meus lanches Então, né, então Eu quero que a gente encontre sela nesse templo do deserto Porque aí é legal, né? A gente pode ter um cavalo Como é que vai chamar? Ah, só tem vaca Pode querer Não pensei em nome pra cavalo Mas pra porquinho a gente pode colocar de rabicó, né? Que dá pra colocar a sela no porquinho É mesmo, dá pra colocar no porquinho Essa viagem vai ser longa E eu só encontrei esse templo Porque eu peguei o número da nossa seed aqui Coloquei no Mini Atlas Um site que tem Aí no Google, né? Se você quiser, você acha E aí eu coloquei lá E encontrei templo no deserto A gente pegou as coordenadas aqui Então agora vamos viajar Vamos embora Bora Pra onde que é? Como que faz essa viagem? No portal? Andando Então é o seguinte Prestem bem atenção A gente tem que seguir nessa direção aqui Sem parar Até a gente encontrar o deserto Encontrar o templo no deserto Eu nem faço ideia de como que ele vai estar Ah, tem um deserto aqui, ó Ah, ali na frente, é? Aqui ali? É, o desertão Do desertão da galera Bora Bora Eu só tô com medo Que comece a ter tempestade Ah, não Não, aí trolou Igual a nossa casa ali A casa ali começou a chover Destruiu tudo É, então por isso que a gente tá com cama, né? A cama é muito importante aí Eita, eu tô vendo folha flutuando aqui Que bizarro Nossa, eu tô vendo também lá longe Mas que isso, mano? Onde é? O que é aquilo? Caraca, é o Herobrine aqui Sai fora Tem medo estranho Mano, se liga, se liga nisso aqui Caraca, tá sumindo, tá sumindo, tá sumindo Alguém veio aqui, não é possível Tem umas mudas aqui Alguém passou por aqui, certeza Sério? Eu que não fui Também não, tá muito longe Alguém veio pegar a árvore Nossa, é muito longe Que? Como assim? Caraca, peguei várias mudas aqui Por essa nem o futuro esperava Levar pra lá Que isso aqui pode ser útil Tá, agora vamos continuar aqui o caminho Vamos passar o templo Vambora agora De pé, de pé difícil Nossa, se a gente tivesse cavalo Já ajudaria bastante, né? Vai cansar agora, meu amigo Mas aí a gente teria que ter três também Ah, vou perder minha barriguinha de cocô aí Vou perder uns esquilinhos Olha, já tem cavalo ali Caraca Ali, ó O Rodolfo Você tá vendo alucinações Tá muito cavalo Não, aqui, ó Já tem alguns cavalos aqui pra gente Aqui, ó Aqui, ó Ah, é aquele cavalão ali É só subir nele? Como que faz? Não, tem que ter a cela pra controlar ele Mas dá pra você montar nele só de brincadeira Deixa eu ver, bora Dá pra você fazer amizade com ele Você tenta montar até ele te acertar Não, não Ele bateu no cavalo Você bateu no cavalo? Desculpa, ô Caio Volta aqui Pra que agredir? Deixa eu fazer um carinho nele Aí, cada um pega, cada um pega Vai, vai, vai Vou pegar esse pintado aqui Como que sobe? Tem que ficar em cima dele Tem que montar nele até soltar o coraçãozinho Toda hora Até ele te aceitar Ele vai me aceitar como o dono dele Que isso? O cavalo tá odiando o cavalo Aê, consegui, consegui Conseguiu nada Conseguiu nada Eu achei que eu tava, droga Ele tá fora Aê, amigos, pra sempre Eu consegui Ah, ele não gosta de mim Eu também esfaqueei ele, né? É, você esfaquei o irmão dele Vai, Caio, você consegue Eu tô torcendo pra você Eu tô tentando subir, não deixa Escavado Não, fica, fica Vai, vai tentando Vai tentando Ai, consegui, consegui Consegui Boa, agora então Aê Parabéns, viu, seu cocô? Pra gente controlar os movimentos A gente precisa de sela E sela a gente pode encontrar nesse templo, hein? Será? Segue pra cá Eu sei que a gente tá saindo do deserto Mas faz sentido Vai fazer sentido depois A gente tá chegando bem perto mesmo Faz todo sentido Na verdade, não Ô, essa planta aqui parece um ovo Parece um ovo Não parece, ó Parece um omelete, mano É um afrozinho Omelete Parece um ovo frito Cadê o Robin? Perdemos o Robin Ficou pra trás Ah, pronto Calma, calma, calma Eu tô aqui, eu tô aqui Vem, vem correndo Vem correndo A gente vai achar outro deserto aqui Provavelmente Vai chegar lá no Beto Carreiro World, mano Isso aqui, ó Pode ser útil pra gente fazer corante depois Ó, agora é 100%, hein? Agora é 100% Segue em frente que vai dar tudo certo É só seguir nessa risca Que a gente vai achar o templo Ah, outro deserto Achei que tava fazendo a gente dar a volta à toa aqui Eu acho que tá andando em círculo, isso sim Não, fica tranquilo Vai dar tudo errado Calma Que eu acho que eu já tô vendo, hein? Acho que eu já tô vendo É o templo Coelho, coelho, coelho Vem Coelho? Coelho? Vem Vem aqui, coelhinho Você bateu no coelho? Cadê o coelho? Não, não bate não Bonitinho Ai, coelhinho Onde, onde? Aqui, ó Vem agachado Vem agachado Nossa, ele é muito fofininho É muito fofinho Tem que ter cenoura Ah, que triste Mas que bom que a gente encontrou esse templo, né? No deserto é fácil de encontrar coelho Ih, ele caiu na água Mas acho que não vai ter nada não, viu? Tá todo preso aqui embaixo Caio, Caio Eu tenho uma missão pra você, Caio Fazer os babá Aqui, aqui, o quê? Pega essa pá aqui Você vai tirar toda essa areia em volta do templo Ah, eu tô escutando o bicho Cadê? É melhor a gente dormir Põe a cama, põe a cama Cadê, cadê? Põe a cama no chão e dorme Como que eu dormi? Ah, tem monstro por perto Eu não posso dormir É, então Eu não posso dormir Ah, não Cadê esse bicho, velho? Cadê esse bicho? Nós temos que matar esse bicho, Caio Eu tô escutando, tô escutando ele Calma, deve estar dentro do templo Ih, achei, achei, achei Mata aí, vamos dormir Aí, dormi Calma, falta eu dormir Eu tenho que sair daqui Eu tô enterrado Pra que você desceu aí, menino? Ah, achei, achei uma saída Deixei uma saída Tem certeza? Ele vai morrer Eu não acredito que eu saí de casa sem uma picareta Não, eu tô de boa, tô de boa Consegui sobreviver Ah, minha pala, eu dei pro Caio Por isso que eu não tava conseguindo sair ali da areia Mas isso agora é só dormir Vamos lá que tem Creeper aqui perto Dois mil anos depois Aí, acordou Olha os coelhinhos aqui, olha os coelhinhos aqui Vou dar uma pazada nele Que pazada, mano? Não faz isso, coelho, não Caio Tomara que o Creeper exploda você aí Aí, o Creeper Ai, eu vou morrer Tem que matar esse assassino de coelhos Tem que matar Olha o Creeper Creeper defensor dos coelhos Vai, vai, vai Tomara que morra também Vai, vai, Caio Faz sua missão aí Que eu mato esse Creeper Eu tenho que fazer um buraco aqui Pra entrar lá? Tá, vai, vai Você tem que tirar só a areia Eu sou uma máquina Eu sou uma máquina Respeito, ó Olha a velocidade do Creeper Tomito Olha, ó O Cherry já tá entrando Nossa, Cherry Tem aquele item secreto Que a gente pode deixar pro Caio pegar Que vai aparecer aquele efeito especial É mesmo? O coração vai morrer Nossa, Caio Você precisa disso Vocês entraram ou não? Ah, não Uhum, vem cá Calma aí, calma aí Eu já, ó Cherry, já vamos descer aqui E aí a gente deixa pra ele pisar naquela placa de pressão E conseguir o prêmio É, deixa ele conseguir Depois a gente pega um Tá, eu já vou descer aqui já Tô na função Eu já entro já Ou vocês querem que eu termine o meu trabalho? Cuidado Calma aí, deixa eu me afastar aqui, Cherry Aí você entra Eu vou quebrar aqui primeiro Pra não ter perigo Tá meio escurinho aqui Mas eu trouxe tocha Eu tenho tocha também Entrei Livro encantado Ah, julgamento, ó Eu também achei Cela Cadê, cadê? Eu quero entrar aí Eu vou parar Ah, Cherry pegou a cela A cela vai ter cavalo Achei primeiro Olha lá, ela tá me trolando aqui Roubei a cela Roubei a cela Vamos ver então Cherry, a gente tem que sair aqui agora Pra deixar o Caio pegar o item mais especial Então, mas você tem que colocar o negócio aqui, ó Que você tirou Sim, então ele vai pisar Caio, tem uma placa de pressão Que é tipo um botão assim Você pisa E aí vai aparecer uma mensagem na tela Mas você tirou Não, eu vou colocar aqui Vem pra cá Eu tô preso aqui Onde eu tô? Ô, Caio Eu tô aqui dentro, ó Tá vendo a parte azul aí? Quebra Ah, ai, cai Não Então, ó Eu vou colocar aqui a placa de pressão Você pisa nela Pisa Aqui Isso Vai Fica Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você caga o muro Não, não, não Ah, você caga o muro Ele foi lá e se matou Droga Eu acho que você quer explodir Perdi tudo Obrigado De graça Droga Ah, tem um buraco aqui, ó Aí você fica no buraco Então, ó Vou explicar aqui pra você, Caio Pra você que não entende muito Então, aquela placa de pressão Que você pisou Ativou várias dinamites Que estavam na parte de baixo E cabum Armadilha Mas só deu a pena Chegar até o templo aqui A gente conseguiu Conseguiu a cela, né Massa dourada Cadê as massas douradas? Vou roubar esse ferro que tá aqui Foi bom pegar a cela Armadura pra cavalo também Muito bom Tô vazando E agora A gente precisa achar mais celas, né Que tem muita gente Pra ter um cavalo aqui nesse mundo Muita gente Bota a gente nisso Aí, Caio Tô, tô, tô Tô aqui, ó Cadê você? Sobe bloco aí com a areia Vamos, sobe aqui do lado, vai Ah, droga Aqui Opa Isso Aqui, aqui Tem que subir bloco Pula e coloca o bloco Ah, tem que pular, tem que pular Ah, não, droga Tô pegando Pera aí, para aí Eu tentei sufocar ele com a areia Não, 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 não Eu vou te derrubar, vou te derrubar, vou te derrubar Não, não vai mais Porque agora eu vou colocar um bloco que não cai Ah, droga Ó, vou jogar mais areia aí Só subir bloco e dar o fora desse lugar, hein Já pegou tudo que tinha aqui? Não tem mais nada? Não, agora é só ir embora, né? Já pegamos Ai, consegui, consegui, ó Vamos ver Vocês deixaram as camas aqui, hein? Esquece não Ah, é verdade E a gente tem que voltar quando a gente tiver cenoura, hein? É, quero coelhinho Vocês me trancaram aqui, ó Que desgrama Calma aí, eu vou abrir aqui Não fiz nada Olha só, tá concreto aí, velho Eu vou tirar, vou tirar Sobe Aí, aí, deixa eu jogar Muito cuidado, muito cuidado Ó, vou te dar aqui os itens Eu peguei tudo lá que você morreu Vou jogar aqui pra você, seu peitoral aí Eita Eu fui pra fora Ele me deixou sozinho aqui, tá? Deixa você aí E esse buraco preto aqui, ó Vem aqui, ó Ó o Sherry aqui, ó Que buraco? Olha Aí, ó O que é isso aí? Nada É um piso preto? Não, não Eu acho que tá bugado pra ele É sombra Ah, não, caí Caí Sherry, Sherry Agora pega areia Pega areia Joga em cima dele Droga, quase Tô, tô, Caio Tô, com seus itens aqui Chega de maldade hoje Chega de maldade É o dia da maldade Nossa, hoje foi eu Foi o Caio Tá triste É, que vai... Nossa, só eu que ainda não me dei mal Deixa, Caio Depois nós preparamos pra ele Aguarde, Rob Aguarde Só falta eu Robinho vai achando Que vai ficar de boza aí Vai nada Eu tô malandro Eu tô malandro Tem que respeitar Ah, tem que levar a cama também, né? É, leva a cama, leva a cama Galera, a gente vai pra casa agora Conseguimos uma cela aí A Sherry foi a primeira a pegar a cela Então ela merece Toma aqui sua cela Você vai ter um cavalo Aê Eu quase roubei Um cavalo ou um porco também, né? Pode ser Mas acho melhor o cavalo Na volta a gente já pega o cavalo Sim Eu já fiz amizade com... Então bora, bora Tá, mas qual que era o meu cavalo Que eu fiz amizade? Ele não tá aqui O que você fez com o meu cavalo? Tem aqui em cima Cadê o cavalo? Ó o cavalo aqui em cima É o cavalo vaca Olha isso Vou derrubar ela do cavalo Não, não, tá aí, tá aí Ó, como o nosso amigo querido Não está aqui O nome desse cavalo vai ser em homenagem a ele Vai ser Gab Vocês acham que parece? Deixa eu ver Parece, parece Parece mais uma vaca do que com o Gab, eu acho Põe armadura, armadura Aê, eu tenho uma armadura Eu tenho armadura de ouro Alguém tem outra? Aqui, ó Tó de ferro De ferro é melhor, né? É, coloca aí Vai ficar estilosão Ai, mudou de ferro Que coisa mais linda Caramba, ele mudou de cor Ah, armadura também É armadura Mudou de cor É a roupinha dele agora Então é isso Tchau, galera Falou Ah, valeu E esse porco aqui, ó Ah, Tchau Pega a cela Põe no porco É o porco, é o porco, é o porco Pera, pera, pera Isso é engraçado porquinho Ele apareceu do nada, cara Coloca, Caio Vai, Caio Você, sobe nele Como que coloca? Coloca nele Fica bonitinho Não bate, por favor Monta, monta, monta Aê, aê Mas ele não anda Ele não anda Não, tem que ser uma vara com cenoura É, tem que ter cenoura também Então a gente precisa de cenoura urgente pra isso E também pra pegar coelho, hein Isso Nossa, a gente precisa de muita cenoura Apareceu um monte de coelho ali, mano Galera, deixa o like aí pra essa aventura continuar A Thierry já tem cavalo Agora o jeito é tentar encontrar mais templo no deserto E encontrar mais celas aí pra eu ter um cavalo, Caio E todos os participantes Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Tchau Tchau